Para mim, foi um grande privilégio ter sido professor da UDESC ao longo de 35 anos. Foi uma honra poder participar da formação de gerações de engenheiros que hoje dão uma importante contribuição para o desenvolvimento de Santa Catarina e do país. A UDESC se consolidou como uma instituição pública e gratuita de excelência no ensino superior, também na pesquisa e nas atividades de extensão, sempre muito próxima da comunidade. Eu não tenho dúvida que a Universidade presta contribuição decisiva para os elevados índices de qualidade de vida de Santa Catarina, que a diferenciam do país. Por tudo isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Legenda Adriana Zanotto